E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui, vamos fazer um long range aqui com o TJI Mini Radinho original, o droninho todo original ali E vamos estar testando aí um long range Antes eu já fiz um voo, hoje eu vou testar de novo Espero aí que vocês acompanhem aí que eu vou colocar o máximo aí o Mavic aí em uma distância boa Já deixa um like aí, deixa um like aí que vai ser pura emoção Se inscreve no canal e vamos acompanhar aí, beleza? Vamos lá Vamos embora Vamos embora E lá foi o bichinho, bora Deixa eu arrumar aqui Deixa eu ver aqui a posição dele Massa sem limite Altitude máxima, 30 metros Só me conta 30 metros, tá bom Beleza 28 metros Modo esportivo Tá indo a 43 que vamos por aí Vamos lá E tá indo Tá indo, tá indo, tá que é uma beleza Já tá a 500 metros E tá indo firme Vamos lá Vamos lá Vamos lá 700 metros Deixa eu ver aqui como tá o mapinha Deixa eu ver aqui como tá o mapinha 1.000 metros 1.000 metros Não sei onde que tá passando lá Vamos embora 87 de bateria E vamos embora Já tá 1,5 km já Vamos ver se nós bate aí uns Uns 4, 4,5 km Agora é 7 horas da manhã Não tem vento Ó, já deu sinal fraco A 2 km A mão tá tremendo Lá embaixo Lá é Estilo, Varjão Fazer uma Varzi ali E vai sair lá na Rodovia Fernão Dias Sentido BH Olha que paisagem linda Top, né 3 km 3 km Já foi mais que ontem já Antes eu cheguei a 3 km A 60% da bateria Hoje eu estou chegando a 7,3 km Vou subir aqui um pouco mais Pegar um pouco mais Pegar um sinal borrado aqui Que tá bom Que tá bom Que tá bom 40 m que tá bom 30 km 30 km Bate 4,5 km Bate 4,5 km Bate 4,5 km Bate 4,5 km 4,5 km 4,5 km 4,5 km A mão está tremendo. Não, vamos dar cancela. Quatro setecentos. Cinco quilômetros agora, hein? Cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Cinco quilômetros. Cinco e meio. Vamos tentar seis e nós voltamos com seis quilômetros. Seis quilômetros nós voltamos. Cinco e meio. Cinquenta por cento de bateria. Cinco quilômetros. 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 agora cruzar os dedos 6km mais 45% de bateria está vindo uma vez só de boa vou baixar demais para pegar menos vento e vem vindo 36km não sei porque está mostrando a imagem ainda a imagem está travada e vai para casa 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 A CIDADE NO BRASIL Go home. 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 Go home.